Olá meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Caso vocês não me sigam no Instagram, provavelmente vocês não deram conta, mas eu estive em Marrocos durante uma semaninha, foi um dos presentes de Natal que o Tomás me deu, e portanto hoje venho partilhar com vocês as comprinhas que eu fiz lá. Em meados de Novembro, no ano passado, eu tive a minha primeira grande experiência em Marrakech e eu adorei completamente a cidade e o país em si. E eu tenho uma conexão muito forte com o Marrocos, não vos sei explicar muito bem porquê, mas tenho. E desta vez a viagem foi completamente diferente, nós fomos não só a Marrakech, mas fomos também ao deserto do Sahara, entre outras cidades e outras localidades incríveis, onde tivemos experiências absolutamente mágicas mesmo. Eu não estou a exagerar, depois vocês vão ver através do vlog que eu vou lançar brevemente sobre o Marrocos e sobre toda esta nova experiência que eu tive lá. Normalmente eu sou aquela pessoa muito controlada quando vou viajar, aliás nem me dá ansia de comprar coisas, para vos ser sincera, mas Marrakech é uma soft spot. Não vou mentir, eu quando vou lá perco um bocadinho a cabeça, portanto, sem mais demoras vou vos mostrar então as comprinhas que eu fiz por lá. Vou começar então por vos mostrar assim as coisas mais pequeninas. Uma delas foi este porta-chaves, muito lindo. Eu no ano passado comprei um para a minha mãe e eu gostei tanto que depois arrependi-me de não ter comprado um para mim, portanto, desta vez eu fui lá e comprei um para mim e é muito, muito lindo. É bem parecida à minha tatuagem das costas. Aposto que vocês já tiveram aquele sentimento de ir a uma feira de artesanato e terem que quase deixar lá um rim para comprar uma coisa assim pequenina, linda, maravilhosa, que vocês acham um mimo, mas depois acham que é super caro e acabam por não comprar. Pois bem, é o que aconteceu com esta caneta. Eu adoro estas canetas sempre, desde pequenina que eu me lembro de as ver aqui nas feiras de artesanato da Costa Caparica, mas normalmente são um roubo mesmo. São muito caras, são normalmente entre os 5, 6 euros, portanto, eu comprei esta lá por menos de 1 euro e claro que a tive que trazer porque é daquelas coisas que eu sempre quis ter, mas nunca tive porque achava sempre imensamente caro aqui em Portugal, portanto, agora já tenho uma. Uma coisa que já é sagrada e que eu trago em todas as minhas viagens são imãs. A minha irmã faz coleção e eu também ganhei o bichinho da coleção de imãs e portanto, eu desta vez trouxe estas portinhas em madeira que eu acho hoje muito fofinhas e elas até abrem assim as portas, o que eu acho muito fofo. Outra coisa que também trouxe para oferecer à minha irmã foi esta bolsa de praia que eu achei muito mimosa, assim, com estes pomponzinhos vermelhos que é uma das cores favoritas dela. A cada canto que eu ia, eu lembrava-me sempre da minha mãe porque a minha mãe também adora este tipo de coisas e portanto, eu olhava e dizia vou levar isto para a minha mãe, vou levar isto para a minha mãe, vou levar isto para a minha mãe, então acabei por lhe trazer imensa coisa. E uma das coisas que eu lhe trouxe foi este conjunto de bolsinhas que são amorosas, eu adoro-as, elas são assim branquinhas e depois com o fundo em dourado e trouxe esta mais pequenina, a média e também a grande. Duas coisas que não poderiam faltar é óleo de argão e chá porque a minha mãe adora estas duas coisas e eu da última vez só lhe trouxe chá e ela gostou imenso do meu óleo de argão então desta vez eu também trouxe uma garrafinha de óleo de argão. Um dos meus artigos favoritos desta viagem e também o mais fascinante para mim foram os minerais. Nós estávamos a passar pela zona das montanhas Atlas e eles vendem isto assim ao pontapé nas estradas e o meu guia foi super querido que é o Abdul, desde já, obrigado Abdul, tu és um amor a sério, eu adoro o Abdul, ele fez da nossa experiência em Marrocos a melhor experiência de sempre e ele disse-me que se eu quisesse alguma coisa em específico para eu lhe dizer que ele ia negociar um preço bem mais simpático para mim e portanto eu disse-lhe que queria muito cristais e minerais porque eu acho imensa piada, aliás a minha mãe também coleciona desde que eu me lembre de ser gente este tipo de coisas e portanto eu queria trazer um cá para casa porque eu acredito muito na energia deles e na potência e nas coisas boas que um mineral nos pode trazer a nível de energia e conexão com a terra e portanto ele conseguiu-me trazer estes dois por 7€ e foi mesmo incrível normalmente estas coisas são muito caras e um deles eu trouxe para a minha mãe como vos disse ela faz coleção e é este aqui que é assim em tons de roxo e dourado eu achei mesmo incrível e o outro que tenho aqui foi aquele que eu inicialmente pedi ao Abdul porque eu queria um mineral cor-de-rosa para pôr ali na zona da sala para pôr ao pé das minhas plantinhas para elevar as energias cá em casa e ele é absolutamente incrível ele é preto e depois por dentro é assim um rosa maravilhoso assim choque lindo, incrível fun fact, caso vocês não saibam os minerais não são mesmo desta cor eles não saem da terra desta cor eles são branquinhos e depois eles passam com pigmentos por dentro para ficar com estes efeitos eu pessoalmente adoro eu sempre vivi esta ilusão de que achava que eles vinham mesmo assim da terra mas não, eles são mesmo pintados pelos locais mas eu adoro nem mesmo o conceito e acredito que a energia continua toda lá portanto estou mesmo muito contente de ter encontrado estas duas relíquias maravilhosas para ter aqui na minha casa e também poder dar à minha mãe no ano passado eu fiquei muito apaixonada pelas cestas em Marrakech eles têm cestas incríveis mesmo agora até já fazem bordados nas próprias cestas portanto houve aqui uma evolução de cestas assim muito repentina num curto espaço de tempo e eu quando vi esta cesta eu pensei mesmo não, eu vou ter que trazer desta vez uma cesta para Portugal comigo nem que seja para levar para a praia nem que seja para utilizar também no dia a dia porque eu acho ela tão linda e a que eu escolhi foi esta aqui acho que ela tem um formato assim bastante diferente e único assim redondinho e depois tem aqui várias lancholas em prata assim como este pequeno adorno aqui mas o que realmente me vendeu esta cesta foi a alça em cabdal eu acho que fica incrível mesmo esta combinação porque normalmente o que eu sinto é que aquelas alças que são assim mesmo de corda são super desconfortáveis e portanto quando eu vi esta assim eu achei que era o fit perfeito não só para pôr as toalhas de praia e para levar as coisas para a praia mas também para o dia a dia acho que tem uma junção e uma cor assim diferente vou passar agora para o vestuário uma das coisas que eu comprei logo assim que cheguei a Marrakech foi este lenço que é em Cachemira que eu achei lindo, lindo, lindo assim em tons de prata aliás vocês já devem ter visto este lenço em várias das minhas fotografias em Marrakech porque eu amei mesmo e utilizei non-stop aliás eu acho que isto é um artigo que vocês devem ter mesmo em consideração quando vão a Marrocos vocês tenham sempre um lenço com vocês porque se vocês estiverem assim mais ou menos descapotáveis e se estiverem a sentir desconfortáveis com os olhares porque sim, as pessoas não nos dizem nada mas nós conseguimos sentir pelos olhares porque se eles me virem assim por exemplo eles ficam a olhar muito porque não é uma coisa muito comum lá as minhas andarem assim por isso quando eu me sentia desconfortável eu colocava o lenço nos meus ombros ele andava sempre comigo até mesmo a tapar aqui o colo do peito acho que dá imenso jeito e é um artigo must have quando vocês vão a Marrocos mesmo que vocês não comprem lá levem de casa porque dá imenso jeito e vocês vão se sentir muito mais confortáveis e quando comprei o prato para mim comprei este douradinho também incrível para a minha mãe que ele tem assim um acabamento acetinado que eu acho mesmo fantástico acho que dá assim um ar super luxuoso aliás ele é de Cachemira portanto é bom que tenha um ar luxuoso porque ele também não foi propriamente barato mas eu amei e acho que é daqueles lenços que vocês até podem utilizar num casamento ou numa ocasião mais especial porque realmente tem um toque incrível este artigo em especial eu não era para o trazer para vos ser sincera mas eu experimentei e amei mesmo porque a Adri quando eu fui para uma Roxela pediu-me se eu encontrasse este tipo de modelo que são estas babuscas assim fechadinhas assim nesta napa para lhe mandar algumas fotografias para ela escolher e eu lhe trazer e portanto foi isso que aconteceu eu trouxe para a Adri e eu experimentei para ter a certeza que os números eram corretos ou seja que o 37 correspondia mesmo a um 37 e no caso da Adri ela era um 36 portanto se o 37 não tivesse bom que é o meu número a Adri também ficaria bem o 36 e eu experimentei-as e fiquei completamente apaixonada eu já tenho umas babuscas que são aquelas que são assim tipicamente abertas e elas aqui atrás não prendem mas eu experimentei estas e achei as minhas incríveis lindas, maravilhosas fiquei mesmo apaixonada é aquele tipo de sapato que fica bem com tudo e eu trouxe assim neste tom bege porque acho que dá com imensa coisa e fica bem com vestidos com calças com calções portanto eu como me apaixonei decidi trazer e até calhou bem porque como negociei mais do que um par acabei por trazer mais barato os próximos 3 artigos que vos vou mostrar foram presentes que o Abel me ofereceu a mim e também ofereceu algumas coisas ao Tomás mas eu vou mostrar aquilo como me ofereceu porque eu fiquei realmente muito tocada eu senti que ele gostou tanto de nós que nos deu totalmente a full experience de Marrocos nós aliás até tivemos o gosto de ir almoçar com a família dele a casa dele portanto foi assim uma experiência única muito muito incrível e ele foi muito fofo e parou a meio do caminho e disse escolha o que vocês quiserem desta loja se vocês quiserem comprar assim um look barber que é da zona mais ou menos do deserto ele disse escolha um outfit para vocês levarem para o deserto qualquer coisa e depois eu negocii com eles e depois ele acabou por não despedir dinheiro nenhum disse que era um presente dele para nós portanto eu fiquei mesmo muito tocada com o gesto dele acima de tudo como íamos andar de camelo eu queria escolher umas calças em vez de um vestido longo que é o que as mulheres normalmente utilizam e portanto eu acabei por trazer umas calças e uma blusa de homem mas eu amei gostei imenso de me ver com esse outfit e usei e abusei muito estas calças em Marrocos porque elas são realmente muito confortáveis são estas calças assim brancas em linho e elas aqui têm a cintura elástica têm também aqui uns bolsinhos grandes e elas são super flowy super pesquinhas principalmente quando vocês vão para o deserto vocês querem usar coisas fresquinhas mas que vos tapem a pele por causa da areia porque se vier uma ventania de areia vocês vão começar a sentir alguma dor e a blusa que eu escolhi foi esta branca que eu também achei lindíssima ela tem assim um pesponto preto e fun fact os botões também eram pretos mas eu vou vos contar o que é que me aconteceu ontem à noite portanto eu estava a lavar esta roupa toda a minha mãe estava cá em casa comigo nós ontem fomos jantar já estávamos cheios de lado de uma da outra e o que aconteceu foi que a minha mãe colocou este lenço que também foi o abdul que me ofereceu dentro da máquina com a roupa branca e o que é que acontece este pigmento que eles utilizam o pigmento sai muito na primeira lavagem e portanto a minha roupa ficou toda mas toda cinzenta escura assim desta cor e eu claro que me passei porque eu adorei tudo aquilo que tinha recebido do abdul e não só tinha outras peças brancas peças que eu adoro e que tinham ficado completamente arruinadas e portanto a minha mãe salvou o dia colocando a roupa em sexívia e tudo voltou ao seu tom natural excepto os botões desta camisola felizmente foram só os botões e o que eu vou fazer é tirá-los daqui porque eu até tenho aqui uns branquinhos no meio não sei se é perceptível em câmera e depois fiquei aqui com estes assim neste tom camel eu não desgosto de ver mas pessoalmente acho que até os vou retirar e vou deixar só os branquinhos porque acho que fica tudo composto mesmo não tendo estes botões e eu adorei também esta túnica utilizei muito e como é uma túnica mais comprida eu sem dúvida que eu posso utilizar como uma cover-up na praia ou até mesmo se eu colocar uns calções por baixo posso utilizá-la no meu dia-a-dia como se fosse um vestidinho e o último artigo foi então este lencinho demoníaco que quase arruinando a minha roupa toda branca mas felizmente não aconteceu eu acho muito lindo porque ele tem assim este paedá bastante orgânico nas pontas assim neste tom cinza que eu também adoro e normalmente estes lenços são utilizados quando vocês vão para o deserto para cobrir o cabelo e a zona da face por causa das tempestades de areia e portanto eles colocam mesmo assim na vossa cabeça e fazem lá os nozinhos todos maravilhosos para vocês ficam mesmo a parecer aquele pessoal do deserto que vocês veem nos filmes e é um lenço que é super confortável e que eu também revejo muito a utilizar aqui em Portugal não só para Marrocos mas também em Portugal acho que é um lenço muito fofo para utilizar agora no verão a este ponto vocês já devem estar a achar a roxinha já não chega de compras não a roxinha não se conteve e teve que trazer coisas para a casa e uma delas foi esta colcha que vocês estão a ver aqui que já está lavadinha que eu lavei por acaso ontem quando eu cheguei a Portugal foi incrível porque estava super bom tempo então pus logo a roupa a lavar e ela secou muito rapidamente e portanto eu tenho aqui esta colcha linda, maravilhosa cheia de lentejolas porque eu inicialmente a primeira vez que fui a Marrocos eu queria trazer uma colcha destas e acabei por trazer uma diferente assim mais num linho do que propriamente assim com com estas lentejolas e com as franjinhas como eu queria mas eu achei muito caro na primeira vez que fui lá desta vez eu levei o meu top negotiator assim o meu vendedor o meu salesman Tomás Balbon que é ali um gestor em peras e não deixou que o preço fosse mais elevado para vocês terem noção eles estavam a pedir 2 mil dinários que é 200 euros aproximadamente 200 euros e nós conseguimos por 70 euros 700 dinários 700 dinários portanto 68 euros mais ou menos esta colcha maravilhosa e estas colchas são feitas à mão portanto são colchas que normalmente são muito caras e o Tomás lá conseguiu negociar com o senhor deu-lhe assim um olhar feio e ele se deu e acabou por nos vender por 70 euros e eu fiquei muito muito orgulhosa desta compra e é realmente uma daquelas coisas que eu já tinha imaginado em comprar nesta segunda ida a Marrocos era daquelas coisas que já estava mesmo definida e por fim a nível de decoração foram estas duas lanternas que vocês estão a ver normalmente eu tenho aqui dois candeeiros mas para vos ser sincera nós nunca utilizámos os candeeiros desde que eu estou cá nunca utilizámos aqueles candeeiros e eu não gostava muito deles para vos ser sincera achava que não tinha nada a ver com o quarto e portanto uma das coisas que eu também já tinha planeado fazer nesta viagem de Marrocos era trazer umas lanternazinhas em que desse para eu colocar umas velas para quando estivesse a gravar estar assim com um mudo mais fofinho porque na realidade nós temos dois interruptores cada um numa ponta da cama e portanto quando é para desligar a luz basta puxarmos o interruptor e fica feito e não temos que estar a ter um candeeiro pequenino para ter luz aqui no quarto quando estamos deitados portanto eu desta vez trouxe estas lanternazinhas vou buscar para vocês poderem ver em mais detalhe tive só que apagar a vela para vocês conseguirem ver melhor os detalhes mas são assim estas lanternazinhas e eu achei muito giro o formato delas eu agora olhando para trás aqui na zona do cenário sem dúvida gostaria de ter trazido maior mas era impossível ter trazido maior porque na verdade assim neste material em latão eles só tinham até este tamanho porque é um material mais frágil porque existem uns que são mesmo com aço se não estou em erro mas são muito muito caros porque são coisas que são feitas à mão e o material é mais caro e portanto para vocês terem noção estes de latão custaram cerca de 10 euros cada um o que não é barato para um artigo em latão mas como isto é tudo feito à mão eles cobram muito e quando eu tentei negociar as outras lanternazinhas que estavam lá em aço eram mesmo muito caros estavam a pedir cerca de 40 euros por cada uma eu ainda tentei negociar mas o valor ainda continuava a ser muito alto para aquilo que eu tinha estipulado portanto eu decidi trazer este em latão e acho que dá um efeito muito bonito aqui ao quarto é mesmo daquelas peças de decoração mais para dar um je ne sais quoi aqui ao quarto porque eu queria realmente tirar os candeeiros e portanto acho que resulta bem apesar de não serem muito grandes acho que ficam bem aqui nas mesinhas de cabeceira que são as minhas mesas de chá marroquinas portanto acho que agora sim o meu quarto está completamente marroquino o que me deixa muito feliz também ter esta oportunidade é claro de ir diretamente a Marrocos e comprar estas coisas e poder tornar o meu quarto cada vez mais marroquino que é uma coisa que eu tanto adoro e cada vez que entro neste quarto sinto mesmo essa energia marroquina o que me deixa muito achalados relativamente a Marrocos porque eu adoro aquela terra e pronto meus amores termina aqui a nossa saga de compras em Marrocos espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e tenham sido divertido de assistir fiquem atentos porque nos próximos dias eu vou partilhar com vocês então a minha experiência em Marrocos o grande vlog sobre a minha segunda viagem em Marrocos se gostam deste vídeo deixem de deixar o vosso grande gosto subscrevam o canal para não perderem nenhum conteúdo e é claro vemos-nos no próximo vídeo beijinhos tchau